Olá, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Bom, no vídeo de hoje eu venho trocar uma ideia com vocês aí a respeito da nova atualização, né? Tá chegando em breve aí, né? Vai estar chegando dia 2, né? Nós vamos entrar em manutenção, se eu não me engano, às 4 horas da tarde e vai terminar meia-noite. Então, depois de meia-noite vai estar liberada a nova classe e muitas outras funções aí do game, né? E outros conteúdos aí que vocês já sabem, vocês que acompanham aqui o canal. Bom, eu venho fazer um comunicado aí aqui pra vocês aí, né? Hoje que eu definitivamente vou abandonar o lanceiro, né? Eu tava só esperando aí surgir a oportunidade. Por mais que eu estava, de certa forma, feliz com a classe, entendeu? Ah, Jaco, você não tava feliz com a classe? Não, eu tava feliz sim, tava bem entusiasmado, empolgado com a classe, entendeu? Eu gosto da classe lanceiro, acho excelente, uma classe muito boa, né? Mas, assim como qualquer outra, tem seus prós e seus contras, né? Na minha opinião, ela tem mais contras do que prós, né? E a gente poderia sentar aqui e conversar e falar várias coisas a respeito. E eu quero falar hoje nesse vídeo exatamente pra você que tá pretendendo, entendeu? Eu trocar pra uma classe que você nunca viu, que você nunca testou, que você nunca teve contato. Você só ouviu falar, ah, é bom, é isso, é aquilo. Galera, assim como todos no início do jogo falavam que o lanceiro era ótimo, o lanceiro é isso, é a classe top pra PVP, é a classe zica, ninguém peita de frente e tudo mais, ela tem seus prós e seus contras. Assim vai ser também com o arqueiro, tá? Não vai ser diferente, a rabalista vai ser a mesma coisa, vai ter seus prós e seus contras. O que você tem que fazer é analisar se isso vai valer a pena, porque assim que você trocar de classe, você trocar pra subclasse, se você não tiver grana, né, não tiver ouro, 24 mil de ouro, pra você voltar, entendeu, pra sua classe atual, fazer todo aquele trajeto ali e tal, aquela troca ali, pra você manter tanto a sua classe principal quanto a sua secundária, né, sua subclasse, você pode ficar bastante frustrado e talvez você queira até parar de jogar o jogo. Então eu venho dizer pra vocês que analisem muito bem, entendeu, o game de vocês. Eu vou falar no vídeo de hoje como eu me sinto atualmente, né. Lanceiro é uma classe excelente, né, meus status estão equilibradíssimos, vocês podem ver aqui que eu tenho 2.785 de ataque físico, 2.743 de ataque mágico, né, defesa 1.595, defesa contra feitiço 1.511, né, lanceiro tem uma defesa baixa de natureza, né, resistência tanto física quanto contra feitiço é baixa de natureza, mas o ataque dele é muito alto, ele possui uma precisão alta, evasão alta também. Vocês podem ver que minha evasão de crítico, né, que é a resistência a dano amarelo, é bastante alta também, né, relativamente alta, né. Então é mais difícil de um cara acertar crítico em mim, porém o meu crítico tá um pouco baixo, o meu dano crítico tá alto, né, eu tenho bastante debilitação, tenho uma chance de derrubar relativamente boa, não tá excelente, assim, ó, eu considero uma taxa boa 40% pra cima, né, 28% é pouco, mas é porque eu não rodei alguns itens ainda. Mas vamos lá, esse aqui não é o foco, mostrar os meus status pra vocês, não é mostrar que eu tô no nível 70 e peguei 80k de poder, mas sim falar a respeito de como eu tô me sentindo atualmente. Eu me sinto atualmente, galera, como um lanceiro estagnado, um lanceiro que depende muito de dinheiro, depende muito de sorte, né, e eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto de depender de dinheiro, muito menos de sorte, apesar de que esse jogo é um gacha fudido, é um jogo pay to win da porra, entendeu? É um pay to win e pay to win. Você joga e ganha dinheiro, e você joga e gasta dinheiro pra ficar mais forte. Então muitas pessoas ganham dinheiro e reinvestem dentro do jogo pra poder ter uma certa vantagem, assim, dentro do game, poder ficar mais forte. Mas eu parei pra perceber, né, eu parei pra analisar, na verdade, que mesmo que se eu fizesse isso, pegasse ali, ganhasse dinheiro com o jogo e transferisse o dinheiro que eu ganhasse do jogo pra dentro do jogo de volta, eu ainda não daria conta de manter entre os tops ali, não. Eu percebi que o lanceiro é uma classe bastante restrita, né, ela precisa que o cara gaste ali, entendeu, semanalmente 5 mil reais, 10 mil reais e por aí vai. Por quê? Porque o lanceiro é muito dependente de pets, de habilidades, tier alto também, entendeu? Contrário de outras classes, ele não tem uma sustentabilidade tão boa, né, e ele fica restrito a PVP 1x1. Ele não é uma classe muito boa pra PVE, né. Ah, Iaco, seu lanceiro sola boss lá do pico 1, 2, sola. Seu lanceiro faz boss do pico 3, faz também. Mas por que você tá falando isso? Porque o meu lanceiro foi buildado de uma maneira boa, bacana, pra aguentar isso. Ele tá bem focado pra PVE, fala a verdade. Mas você vai ver diversos outros lanceiros aí que não são tão bons no PVE. E mesmo quando você vai fazer uma dungeon mais forte, né, porque pico 1, 2 e 3 é do seu nível, entendeu? Isso aí qualquer char vai aguentar mesmo, é natural. Agora, quando você vai fazer uma raid, tá ligado? Uma raid, por exemplo... Você vem aqui na raid aqui, vai fazer uma cave do viveiro. Ou até mesmo a caserna do pecador. Você vê que o lanceiro... Ele, tipo, ele é bem debilitado, mano. Ele, basicamente, vai servir pra debuffar o boss, entendeu? Com os seus debuffs, porque ele tem várias skills que debuffam ali, né, debilitam os inimigos. E ele, basicamente, vai ficar nessa, porque ele não pode mandar o seu combo o tempo todo. Ele não pode parar pra tankar, entendeu? E, infelizmente, o lanceiro acaba ficando limitado, porque ele não pode bater. Ele tem um dano alto, ele pode causar mais dano ali no boss, mas ele não pode ficar pregado no boss, contrário de outras classes que aguentam 2, 3 hits ali, talvez do boss ou até 4. O lanceiro, ele não consegue fazer isso. É mais difícil pra ele. Ele não tem tanta sustentabilidade. Ele não tem um escudo que faça ele tankar. Ele não tem uma cura que faça ele, né, segurar mais dano. O escudo dele é um escudo que, tipo, termina em 5 segundos, 5 segundos, passa assim. E, mesmo assim, reduz apenas 20% do dano total. O que poderia ser mais, ao meu ver. Eu acho que poderia, sabe, colocar uns 30%, 40%. Eu acho que uma taxa justa pra 5 segundos. Então, 5 segundos, cara. É muito pouco 5 segundos. Em vista de outras classes que têm sustentabilidade muito maior, né, A gente tem o Berserker do guerreiro ali, que mantém ele, basicamente, invulnerável, né. Várias skills vão acertar a mesa ali durante mais tempo. A gente tem o escudo do mago, que dura muito mais tempo também. O bloco de gelo. As próprias ult da Taoista e do mago deixam invulnerável por mais tempo. A nossa ult deixa invulnerável por 1 segundo. A nossa ult, na verdade, é 2 segundos. A nossa habilidade aqui, ó, essa aqui, ó, é 1 segundo apenas também, entendeu? Então, assim, a sustentabilidade do lanceiro é ruim. Fora que a defesa dele, tanto física como mágica, é ruim também. Então, o que acontece? O lanceiro, pra mim, é uma classe que é muito dependente, né, dos espíritos. Entendeu? Ele vai depender bastante de um Suparna, de um Cristalidro, Pavão Branco. Eu ia precisar também de um Bi-Royal e um Anjo da Morte. Então, eu já tava analisando o lanceiro e eu vi que eu não iria conseguir competir com os caras que gastam dinheiro. Não iria conseguir ficar entre os tops. Nem à toa que eu tô caindo, eu tô caindo muito de ranking. Eu tava ali entre os 15 melhores, fui pros 20 melhores, né. Na verdade, não. Na verdade, no início, eu tava entre os 10 melhores. Eu caí pros 15 melhores, depois 20. E agora eu tô entre os 30 melhores, cara. Lógico, hoje eu não passei o... Hoje eu não passei a virada com o poder mais alto, mas tô ficando pra trás. E eu já tava pensando nisso. Eu falei, cara, vou estudar a arqueira e vou ver como é que ela é. E vou ver o meu estilo de jogo, do que que eu gosto. E a partir daí eu vou decidir se eu vou ou não mudar de classe. Foi quando eu pensei, tudo vai depender do meu patch garantido. Sabe aquele patch garantido, daquelas statusinhas vermelhas que vocês juntam 300, vão lá e troca? Tudo ia depender dele. Eu pensei, se eu tirar um Anjo da Morte, um Suparna, um Cristalidro, um Pavão Branco... Mano, talvez eu continue com o lanceiro. Vai ser muito útil pra mim. Mas aí o Yakão tirou um único patch que poderia ser o pior patch pro lanceiro de todos. Que é o Chifre Flamejante. Ele já começa ruim porque a sua última habilidade não serve pro lanceiro. A sua segunda habilidade tem evasão de crítico, redução de dano de habilidade e redução de dano de boss. Yakão é bom? É bom. Mas o lanceiro não foi feito pra ser tanker. Ele não é a classe que foi feita pra ser tanker. Ele não tem nem skill de sustentabilidade, porra. Qual o sentido você botar uma coisa dessa sendo que você não vai ficar parado pra ficar tankando? Lanceiro é mais gameplay, bate, corre, rola. Se ele tivesse sustentabilidade maior, beleza. Talvez esse patch faria mais sentido, mas não faz. A sua segunda habilidade aumenta o sucesso de debilitação em 20%. Pra primeira skill, ótimo. Bacana. Efeito da poção ao utilizar 7%. HP máximo 3. Basicamente esse patch aqui, o Chifre Flamejante, é um patch azul que virou épico. Em vista dos outros. Você pega um Cristalidro ali, ele aumenta o seu HP máximo, aumenta o dano de ataques em PVP, redução de esmagamento em 30%. Olha só pra você ver. Sendo que o lanceiro é focado pra PVP. Aumenta o sucesso de derrubar, lanceiro é focado em derrubar. Aí você vem aqui pra última, aumenta o ataque físico em 200 durante 10 segundos. E o cooldown é 30 segundos. Mano, tantos pets pra você pegar pra lanceiro e eu peguei esse. Então foi o fim da picada. Ali eu já tinha decidido, falei, mano, não dá pra mim mais, vou criar o arqueiro. Aí vem aquela questão. Quais são os benefícios e os malefícios que eu vou encontrar jogando de arqueiro? Benefícios. Então vamos começando falando dos malefícios. Arqueiro, uma classe também que não tem sustentabilidade. Nenhuma. Até menos que o lanceiro. Contrário do lanceiro, o arqueiro não tem uma redução de ataque. O arqueiro não tem uma muralha de vento pra reduzir 20% de dano, tá? O arqueiro não tem uma skill que suga a life. Nem skill que te deixa invulnerável. Nada. Arqueiro vai tomar todos os hits. Até o momento a gente viu, o arqueiro toma todos. Você entrou na fight, tá no meio de 10, você vai ser explodido. Você não conseguir sair do meio. Instantaneamente. Porque não tem nenhuma invulnerabilidade. Não tem nada que te salve. Tá? Arqueiro tem defesa alta? Não. Mais uma vez, ele é mais debilitado ainda que o lanceiro. Se não for igual, a defesa pode ser igual ou menor. Mas ele apanha muito também. Tá? Arqueiro possui evasão alta? Sim. Evasão do arqueiro é relativamente equilibrada. Talvez seja até maior do que a de um lanceiro, tá? Pra equilibrar. O arqueiro é voltado pra ataque físico. Não é tão voltado pra ataque de feitiço. Eu nem sei se as skills dele causam dano de feitiço também. O que prejudica um pouco, né? Porque se você tem um equilíbrio de skills que usam tanto ataque físico quanto ataque de feitiço. Qualquer coisa que você colocar no seu boneco é útil. Agora já o arqueiro não. Então, eu que fiz códex, briguei pra upar os meus códex, tanto de ataque físico quanto de feitiço. Não vou ver tanta utilidade por conta do ataque de feitiço. O ataque de feitiço não vai ser tão útil pra mim. Então tem esses pontos negativos. Qual o ponto positivo, Iaco? Vou poder bater de longe. Não vou precisar de me preocupar em bater e correr, bater e correr. Só se o boss virar em mim. O que é possível também. Porém, o arqueiro, ele tem alguns escapes, né? Ele fica invisível. Ele tem a rolada dele ali. A evasão dele é mais alta. Então, possivelmente, você vai poder ficar mais tempo ali batendo no boss. Primeiro que é a longa distância. A área é maior. O seu dano contínuo vai ser maior. O lanceiro bate. A toma uma, tem que correr. O arqueiro bate, bate, bate. Não tá apanhando. Pode continuar a bater. Entendeu? Qual a outra positividade do arqueiro? O arqueiro, ele é mais voltado pra quem joga solo. Não tô falando que eu sou um jogador que não gosta de jogar em equipe, em guild, nem na gosto. Acho bacana. Mas não tem nada mais gratificante do que você chegar ali numa dungeon, chegar ali num boss ali. Entendeu? De madrugada, a qualquer horário. Não tem ninguém pra te ajudar. Você chega e faz ele sozinho, limpo, tranquilo, calmo e sereno. Sem nenhuma dificuldade. Tá ligado? Isso é bom demais. Você poder entrar numa fight, num PVP, um x1. E você saber que você consegue vencer o cara pela sua jogabilidade. Não tanto pelos itens que você tem. Entendeu? E pets. O arqueiro vai ser possível. Entendeu? Você ser um pouco mais forte. Sem depender tanto de pets. A Yaku, vai ter que ter pets também? Vai, claro que vai. Se você quiser aumentar o seu poder, causar mais dano crítico e tudo mais. Você vai ter que ter um Supar, né? Você vai ter que ter um Anjo da Morte. Mas não tanto quanto um Lanceiro. O Lanceiro basicamente é dependente. Um Supar, né? É como se fosse um braço direito. E um Anjo da Morte e um braço esquerdo. Aliás, o Anjo da Morte, um braço direito e o Supar no braço esquerdo. Um pavão branco é o peito dele. O coração. Basicamente, o Lanceiro não vive sem essas peças. Ele vai ali se arrastar durante um tempo. Mas aí vai chegar uma hora que você vai falar. Mano, todo mundo tá evoluindo. Todo mundo tá ficando forte nas guerras. Nas brigas ali. De 3x3. 5x5. Entendeu? Você não. Você vai enfrentar 1x1. Juntou 2, você já vai começar a capengar. Juntou 3, então? Nem se fala. Nós temos exemplos aqui de Lanceiros tops do server. Que são fortíssimos no X1. Mas se juntar 2x3, cara... O Lanceiro já... Começa a apanhar. Lanceiro vai ser bom? Vai. Muito bom mais pra frente. Muito bom mesmo. Mas quando ele tiver... Full pet épico. Full pet lendário. Constituição, X lá no topo. Resistência à queda, durabilidade. A porra toda. Ele é muito dependente de cash. Muito dependente de codex. Contrário de outras classes que já tem sustentabilidade nas suas próprias skills. Né? Então, vendo tudo isso... Eu decidi... Trocar de classe mesmo. Infelizmente, eu vou me despedir... De vocês aí. Dar um adeus... Aos Lanceiros. Entendeu? Eu vou gastar o meu... 1 milhão de cobre. E não pretendo voltar. Não tão cedo. Tá? Assim, quando eu tiver bem estruturado com arqueiro. O arqueiro tiver farmado bastante coisa pra mim. Eu vou voltar. Iaco, quais vão ser... As... As coisas mais difíceis que eu irei enfrentar? Primeiro. A construção de um set novo. Visto que eu já tenho o set todo completo. E só poderei usar... Polar. Bracelete. E anel. Só isso. De resto... Ou eu vou ter que vender... No mercado. Se for negociável. A minha sorte que são todos negociáveis. Ou eu... E eu vou ter que comprar novos. Entendeu? De qualquer forma eu vou ter que comprar novos. Ou vou ter que craftar. Então esse vai ser um dos maiores desafios pra mim. Outro maior desafio vai ser... Colocar as habilidades de novo nos 5 e nos 6. Vai ser muito complicado. Principalmente pela quantidade de livros. Porém... Eu não tô tão preocupado. Porque... Assim... Como vocês podem ver... Meu lanceiro ele ficou um pouco atrasado. Eu dei... Muita má sorte nos livros de skill. Inclusive eu não tenho a muralha de vento ainda no 5. Que é uma das habilidades mais daoras do lanceiro. Que dá sustentabilidade não só pra você. Mas quanto... Pra sua PT. Né? Isso na guerra é muito bom. Infelizmente. Então assim... Essas vão ser minhas dificuldades. Né? Eu vou... Ter que reformular um novo set. Né? Refazer um novo set pra minha arqueira. Uma arma. Nova. Vou ter que correr atrás das skills. Eu já tô aqui com... 66 livros de habilidade. Pra mim colocar todas as skills. Inclusive a ultimate no tier 4. Eu vou precisar de 129 livros verdes. Se eu quiser livros... Raros. E botar as skills no tier 5. Eu irei precisar de... Além dos 129. Mais livros. Né? Pra mim craftar aqui. E tentar tirar um livro raro. Então assim... Tudo é um desafio. Eu vou perder muito poder de combate. Acredito que... Assim que eu trocar de classe. Eu vou cair pra 60k. Tá? 60k. Aí você vai perder 60k. Por causa dos itens e tudo mais. Não. Por conta de... De outras coisas. Como habilidades. Que perde muito também. E logicamente. O item também vai influenciar. Eu não vou conseguir craftar todas as partes do meu set. O 4. Eu acredito que eu vou fazer a arma pro 6. Pro tier 4. A arma eu acho que eu tenho garantida. Já. Se eu não me engano. Já fiz o cálculo que eu achei a arma. Tenho garantida. E as outras peças. As demais peças aqui. Eu vou conseguir colocar pelo menos tier 2. Ou tier 3 chorando. Né? Então. Acredito que nessa brincadeira eu vou perder 20k de power. Mas. Tudo na vida exige um sacrifício. Você. Cai um pouco. Pra depois se reerguer. Tá? Então pensem muito bem antes. De trocarem de classe. Você tem que colocar. Na sua cabeça. Você vai ficar. Completamente debilitado. O seu char. O seu arqueiro novo. Vai ficar muito debilitado. Tá? Você não vai ter suas skills tier alto. Você não vai ter seus. Seus itens tudo. Ali bonitinho. Tier 4. Mais 6. Mais 7. Como você já tem aqui na sua classe atual. Tá? Então vai ser uma corrida contra o tempo. Novamente. E. Possivelmente. Você vai deixar até de fazer algumas dungeons. Que você fazia antes. Tá? Pra. Fazer umas inferiores. Consequentemente. Você vai ficar mais farmando. Também. Tá? Em lugares. Low. Do que nos locais. Que você já estava acostumado. Então. Talvez seja muito interessante. Que você. Antes de. Mudar a sua classe. Faça todos os cálculos possíveis. Que você tem condição de trocar. E colocar um. Um set full tier 4. E colocar ali. Suas skills. Novamente. Full tier. É. Tier 4 também. Ou talvez até tier 5. Beleza? Então essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Venha trazer essa notícia. E é isso. Família. Raciocinem bem. Pensem bem. E não sejam precipitados. Vocês podem se arrepender. Mas é isso. Um beijo. Deixa nos comentários aí. O que vocês vão fazer. Vocês vão trocar de classe ou não. E qual é a sua classe. Fui. E aí? Fui. Obrigado.